Pronto, tá todo mundo aqui com muita coragem, muito obrigado pessoal por permanecer pra ouvir nossas palavras. Quero saudar todos os 37 candidatos, que coisa boa, 37 pessoas pra vocês escolherem quem vocês acham que merece o seu voto. Então eu tô aqui pra pedir o seu voto, né, que coisa legal. Tá de frente com a juventude, de frente na área da educação, onde muita coisa acontece aqui na sala de aula. É onde nasce o desejo de uma profissão, é onde nasce o desejo de edificar uma sociedade mais justa, mais digna. É aqui dentro da escola. Então é aqui que você tem que criar as suas melhores amizades. É aqui que você tem que plantar o desejo no coração de querer seguir uma profissão na sua vida. E é aqui onde o Conselho de Direito resolveu ter essa tarde muito boa com vocês, para discutir propostas, ideias e pedir o seu voto. Então meu número é 22, acho que é muito fácil, mas não tem como me esquecer. Vamos partir na lagoa, 22. É o nome é João Andrade, muitos me conhecem como o rapaz da rádio, João Andrade da igreja, João Andrade do blog, João Andrade. Outros me conhecem como o João Andrade da funerária, funerário. E outros me conhecem do meio social, não é isso? Mas junto a me sair tudo, eu sou essa pessoa que estou aqui na frente, com muito carinho, agradecendo a Deus primeiramente, e pedindo a cada um o apoio de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.